E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como trocar o papel de parede do notebook ou computador. Eu ensinei duas formas diferentes de fazer a troca do papel de parede com várias opções dentro desse vídeo. Então, se você quer aprender ou estou com algum tipo de dificuldade quanto a isso, você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como mudar o cursor do mouse. O cursor nada mais do que é que essa setinha, né, galera? Que se move quando a gente move o mouse. Que a gente utiliza para fazer praticamente tudo dentro do computador. Então, eu vou mostrar para vocês um caminho bem interessante, super fácil também, da gente fazer essa mudança do cursor no computador. A gente vai ir no painel de controles. Você vai no painel de controles do seu computador. Eu vou jogar aqui painel de controle, ó. Já aparece aqui para mim. Eu gosto de jogar tudo na busca, que eu acho super mais fácil, ó. Cliquei. Agora, entrou aqui no painel de controles, a gente vai na busca de novo. A gente vai jogar aqui na busca, mouse, ó. Que aí abre para a gente aqui todas essas opções para a gente alterar dentro do mouse, ó. Alterar configurações do mouse, alterar a aparência do ponteiro do mouse. É nessa opção que a gente vai clicar. Alterar a aparência do ponteiro do mouse, ó. E abre aqui essa caixinha pequenininha para a gente. A partir daqui, a gente tem a opção botões, ponteiros, opções do ponteiro, roda e hardware. Então, a opção onde a gente vai trocar é na opção ponteiros, ó. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é basicamente exibe como que está o nosso ponteiro, né. Meu ponteiro no momento é esse aqui, do jeito que está, igualzinho. E para a gente trocar, a gente vai ter várias opções aqui dentro, ó. Nesse esquema. Se eu clico nesse esquema, eu tenho várias opções de troca. Olha só. Windows pré-definido. Que isso aqui é todas as opções que nós temos dentro. Que isso aqui é quando, por exemplo, você clica e ele está carregando. Quando está demorando demais. São as formas mesmo que nós temos dentro dessa opção aqui. A opção que eu estou utilizando no momento é esse aqui, olha. Que é essa opção aqui, toda personalizada. Se eu quiser, eu posso trocar para Windows invertido. Olha só que interessante. São com as cores todas invertidas. Ó. A partir daqui, a gente tem o pré-definido, que é aquele normalzão. Nós temos um esquema de tamanhos. Também. Dentro dessas opções aqui. Nós temos o ampliado, que fica basicamente, ó. Vou aplicar para vocês verem. Olha só como é que ele fica pretinho e totalmente diferente do normal. Ó. Tá vendo? Essas são todas as opções que estão dentro desse ampliado aqui. Esquema do sistema. Se eu clico em padrão do Windows. Lembrando que tem sempre o extra grande e o grande. Então, você tem que ver o tamanho também. Olha. Essa aqui é uma outra opção que nós temos. Eu aplico e já fica diferente. O mouse está bem grande. Não gosto muito grande. Então, eu colocaria o menorzinho, que é até o que estava. Nós temos a opção aqui também, ó. Windows em preto. Que aí ele fica essa opção. Tipo, maior aqui, ó. Com o mouse em preto. Olha só. Totalmente diferente do normal. A gente tem a opção invertido, que eu acabei de mostrar. E nós temos a opção pré-definido. Que é até o que já estava mesmo no meu sistema, que é o normal do Windows, tá? E uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês, galera. É uma coisa que eu verifiquei entrando aqui em opções do ponteiro. Nós temos a opção de visibilidade. Quando a gente consegue ver o mouse, olha só. Mexendo com vários cursores atrás, ó. E dá até uma sensação de que o sistema está lento, né? O processador está lento. A gente tem a opção de carregar isso aqui para quantas opçõezinhas de mouse ir rodando. Tá vendo? Quanto mais eu coloco, mais roda. E tem uma coisa muito interessante que eu também não conhecia. Não sabia que era simples. Que é isso aqui, olha. Tá vendo esse símbolo que eu estou fazendo? Mostrar local do ponteiro quando o CTRL for pressionada. Eu não sabia disso aqui. Acabei que eu gostei bastante para usar nos vídeos. Vou deixar sempre ativado. Então, basicamente, para a gente trocar o cursor, a gente vai mexer dentro dessa caixinha que nós temos aqui. Que é dentro do painel de controles, tá? São as opções pré-definidas que nós temos. Você pode voltar para o padrão, igual eu coloquei aqui do sistema. E pronto, galera. A partir daí, você também pode inserir, por exemplo, fazer download de cursores. Inserir através dessa caixinha aqui. Onde a gente consegue fazer toda a alteração manual também, tá? E vocês viram que não tem erro. É todo um processo bem automático, bem simples. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!